Bom, estou hoje dia 8, vejo que está aqui, estou aqui em Nehabrantes, dia de friado, um ano de seca extrema, muita água, água completamente contaminada, se isto não é poluição, não sei o que é que é isto. Não deu o ministro tronto a dizer, o Porto, lá para a zona do Porto, que a impunidade tinha acabado, tinha perdido certos empresários, não percebo, isto continua, toda a gente sabe, não é uma solução, não percebo, falo-nos a denúncia, nós andamos nesta luta, mas ninguém nos liga, é muito triste, muito triste o que está a acontecer. Isto é para continuar, há em vez das empresas que digam, se querem que isto esteja ao escudo deles, é as que digam, mas se calhar nós temos de trabalhar, de tratar disto de outra maneira, não sei, é a minha ideia, não sei, é vergonhoso. Então, se há alguma coisa ou o quê? Isto não é nada. Estou ali algo a passar, vejam. Está bem para ver esta cor, que esta cor não é normal, então o que é isto? Está aqui a correr no rio. Então, mas agora algo é castanha, mas desde quando? Desde quando? Dia 8 é esta tristeza outra vez, para a poça. Para um com isto. Isso é vergonhoso, mas de maneira. Isso é vergonhoso, mas de maneira. Mas porquê é que isto continua? Todos nós sabemos, quando a Comissão de Ambiente e Outrem, os publicadores foram identificados, principalmente a CELTES, pá. Então, mas isto é o quê? Um ano, um ano, seca, seca, estrema severa, monte de estado e mesmo assim, como é que ainda aparece assim? Agora, nem o Diliental não é a quantidade de produtos tóxicos que estão aparecendo. O que é isto, pá? Dez-te por uma gripe. Pá, querem matar mesmo o rio? Eu acho a palavra a todos, mas a todos mesmo, se manifestassem e passassem a informação. Eu não sei o que é que os nossos deputados estão a fazer na Assembleia da República, principalmente o governo. Então, isto é o quê? O Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República, não tem uma palavra a dizer sobre isto. Desculpe lá. O Sr. é o Presidente de todos os portugueses, o que estão aqui a dar cabo dele? Mas, mas, essas multinacionais, essas empresas churrosas, elas fazem falta. Fazem falta, eu sei que fazem falta, mas primeiro tratem-nos por, tratem-nos afluentes deles. Destrói-se assim, destrói-se assim, assim todo este ecossistema? É a morte dos mesmos, mas querem derreter o resto do rio? Pá, nós estamos farsos a alertar, a Protege alertou. Ainda bem que foi posto da Comissão Europeia. Uma queixa-crime, não isto é publicado. Mas, para quê? Pá, acho que isso nada vai fazer, ninguém está interessado nem a acabar com isto. O que é isto? Pá, não brinquem com isto, pá. Nós estamos a ficar farsos. Não brinquem, não brinquem. Dia 21, na Assembleia da República, no plenário, os partidos políticos vão dizer o que é querem do Tejo, sobre aquelas assinaturas que nós fizemos para que acabasse a poluição no Tejo. Espero, eu fico com atenção o que é que os partidos políticos vão dizer. Agora, se vocês estão lá, querem que isto, de certeza, vão todos dizer que o Tejo fique bom e não fica, o que é que lá estão a fazer as pessoas? É pá, por favor, isto é o rio Tejo, uma facia, não o matem, pá. Uma vergonha, pá. E é isto, destaque. Vocês já veem que isto é grave? Os senhores, o senhor Paulo Fernandes, pá, o senhor que está à frente da Aldrin, da fábrica de Vila Velha de Roda, é pá, acabem com isto. Reduzam um pouco a produção. Foi o que se pediu. A fábrica faz falta, mas reduzam um pouco a produção para não construir todo este ecossistema. É difícil. Parte económica. Atrapassa tudo. Mas um dia vão todos pagar isto num caro. Vão pagar. Na saúde, contudo. Isto é grave, isto. É o que rega as plantas. Entra na cadeia alimentar. As docfinas, as riocfinas, que saem lá da fábrica, mesmo quando era tratada, pá, entra nas plantas, entra a fruta, dos animais, dos peixes. Fica nas gorduras. Nós temos tramados com isto. É só doenças. Porquê que não acabam com isto? Ah, é uma vergonha, pá. Ah, é triste, mas muito triste o que vocês estão a fazer. Muito triste.